Eu gostaria de convidar todas as mulheres que fazem o sistema Jornal do Comércio para participar da homenagem que a gente está fazendo no dia 8. A gente está oferecendo inicialmente o café da manhã, que vai ser às 8 horas da manhã, na frente do auditório da TV Jornal. Em seguida, nós vamos ter o bate-papo com o tema Conquistas e Desafios, que vai ser liderado por nossas diretoras, que vai ser Beatriz Ivo, Luciane Salas, Maria Luíza, Rosiane Gonçalves e Verônica Barros, que vão falar um pouco de suas experiências e conquistas e desafios que elas obtiveram. E aí, em seguida, nós vamos ter alguns serviços oferecidos, tá? A partir das 9h30, nós vamos ter a reflexologia, vamos ter também o curso de maquiagem a partir das 10h, e à tarde, nós vamos ter o Shiatsu. Para você participar dessa programação, é só ir lá no RH se inscrever conosco.